Sai cega tu, carai Deu, carai Porra, sai da frente Laiane, sai daí Oxi Amarra pra cima, doida Cadê ela, parou ou foi? Parou, carai, dá um Ai, ó O laudo sai Aperta o umbigo, chega e tá fazendo assim Uma ondinha, ó Eu vou te dar uma última chance Imaginar que deu a consideração A sua mãe A falta de conhecimento Mas a última chance A próxima vez Você desaparecer Eu vou considerar o abandono de casa Tá batendo as botas Fecha o culo, Laís Não é? Nada velho Dá um oi aí, Laís Cadê ele? Tá gravando, porra Tira, deixa eu ver Não Cadê ele? Essa porra vai mexendo aí Ela já mexeu no imi Só a turma tá gravando Bota mais pra festa Essa moça não tem a mão A intenção não derrubar esse papai Como assim? Tchau Tchau